Fala pessoal, como vocês estão? Meu nome é Daniel Destro e este é o canal InToli E hoje minha gente, eu vim fazer aqui minhas últimas As leituras da semana, falar o que eu achei dos últimos livros que eu li Tem muita coisa, por quê? Porque eu sou vagabundo e só fico lendo? É, e também porque como todas as minhas séries estão em hiatos A maioria volta agora, não tive nada a fazer Então eu fiquei basicamente lendo mais e vendo menos séries, por quê, né? Então como tem muitos livros, eu vou dividir essa leitura de semana em duas partes Então nessa parte eu vou falar sobre esses livros aqui O Fico Louco 2, O Outlander, O Despertar do Príncipe e Prometo Falhar E no outro vídeo que eu vou postar daqui dois ou três dias, não sei E falar sobre outros livros, que aí vocês vão ver quais são Pra começar eu gostaria de falar sobre Eu Fico Louco 2, que é um livro do Christian Figueiredo Que tem um canal no YouTube muito, com grande sucesso mesmo, o canal do Christian Figueiredo Enfim, eu não li o primeiro livro do Christian, só que aí, porque assim, eu vou explicar Quando teve o lançamento do primeiro livro do Chris, eu fiquei, do Chris? Eu fiquei tipo, ai meu Deus, eu preciso ler o livro do Chris, sei lá, eu gosto bastante do canal dele, etc Aí uma amiga minha leu e ela falou que era bacaninha, mas eu não ia gostar Aí eu fiquei tipo, hum... Outra amiga minha leu e falou que era assim, só quem era muito, muito fã do Christian ia gostar Outra falou pra mim, falou, é uma bosta, eu falei, e agora? Leio ou não leio? E enfim, eu acabei não lendo o primeiro livro, mas que surgiu então agora o segundo livro Que, não tem nenhuma continuação, são só outras histórias Porque basicamente esses livros são pra falar histórias que o Chris viveu Ahn, o que mais? Me perdi Me perdi aqui, desculpe Acabou sendo um sucesso o primeiro livro e ele acabou lançando agora esse segundo Que são as histórias que ele teve medo de contar no primeiro livro Porque essas histórias são um pouco mais pesadas, só que não é pesado coisa nenhuma Não tem nada assim de, ai meu Deus, que coisa pesada Só que enfim, eu vou falar o que eu achei dele e por favor, entendam a minha opinião Eu não gostei desse livro, só que assim, calma Eu não gostei porque não é tipo muito o meu gênero Porque basicamente é uma autobiografia, são histórias normais Que como muitos adolescentes moram, passam ou vão passar Ou enfim, são histórias de adolescentes Não, quando eu vi assim, histórias que tive medo de contar Eu fiquei pensando, nossa, vai ser aquelas histórias do caralho Mas não, não são São histórias, tipo, legais, são engraçadinhas Até tem histórias que você morre de rir E esse livro basicamente foi numa sentada só que eu li Então assim, mega de boa pra ler Então, em um dia, em uma horinha e pouquinho, duas horinhas assim Você mata esse livro, você termina ele É muito engraçado, você ri bastante Só que não é uma coisa que me cativa Eu posso falar, nossa, é o melhor livro do mundo Não, todo livro é bem detalhado Tem algumas, tem várias fotos do Chris, etc Tem alguns desenhinhos bonitinhos Enfim, ficou bacana toda a edição do trabalho do livro Só que não me conquistou tanto esse livro Continuo adorando o Chris, só que Não sei, achei que foi muita coisa pra marketing Só pra vender O que infelizmente é isso É, então... Mas fica indicado pra você que você Eu sei que quem é muito, muito fã do Christian Você tem que ler esse livro Se você quer ler um pouquinho mais pra se contrair Pra dar uma risada, você tem que ler esse livro Mas é uma leitura que eu gosto de falar Que é uma leitura de passar tempo Não é uma leitura pra ser levada muito a sério, não Aproveitando o embalo da Novo Conceito Eu gostaria de falar um pouquinho sobre Prometo falhar, minha gente Com o gago mais lindo do mundo Estou falando dele Pedro Chagas Freitas O Pedro estava na Bienal Eu vi ele na minha frente, assim Só que tinha uma fila gigante Para pegar o autógrafo dele E eu acabei meio que falando Não quero enfrentar a fila Porque meu lema da Bienal foi Não enfrente muita fila Eu só ia comprar quando eu vi que não tinha muita fila E eu ia Porque se não, eu não ia comprar Porque eu pegava Porque as filas estavam gigantes na Bienal Enfim O Billy de Perpso já me deixou muito feliz Ele é muito fofo E, gente Eu não sei se vocês já ouviram falar Do Prometo Falhar É um livro cheio de crônicas lindas Eu não lembro até hoje de ler algum livro só de crônicas em si Mas, gente, esse livro me conquistou muito E quando chegou, eu admito que eu não esperava Nada desse livro Eu achava que ia ser apenas mais um livro na minha vida Mas não Eu li uma crônica aqui Ou uma crônica ali E quando eu vi, eu já estava devorando o livro E quando eu vi Minha meta era ler uma crônica por dia Só que aí eu vi E acabava ali Duas, três, quatro, cinco Cinquenta páginas por vez E aí Só sei que o Pedro Chagas escreve muito bem as crônicas dele E todas tem como tema principal o amor E não só o amor pelo amante, etc Pelo namorado, namorada Mas pelo pai, pela mãe, pelo filho Por tudo E é o amor como ele realmente é O amor que gera ciúmes O amor que gera discussões O amor que gera felicidade Que gera tristeza O amor que gera N coisas E que muda totalmente Que faz a gente mudar nosso jeito pela outra pessoa Esse livro vai abordar muito desses temas Então assim você vai ler E você vai Cada crônica vai te tocar de uma forma Sério, vocês precisam ler Prometo Falhar, minha gente É um lançamento que É sério Eu não esperava nada desse livro E quando eu comecei a ler Você não vai querer parar É crônicas Então assim Dá pra você ler uma crônica por dia Então leia pelo menos uma crônica por dia Do Pedro Chagas É um desafio que eu faço pra vocês Porque é realmente muito incrível E é sério Vai fazer você pensar muito E uma coisa que eu gostei muito É o título do livro Prometo Falhar Que afinal Quem nunca falhou Quem nunca cometeu algum problema Quem nunca que Errou Muitas vezes acabamos errando E acabamos esquecendo de tudo E jogamos tudo pra cima Falando Não vou tentar mais E esse livro mostra que Mesmo com os erros Acabamos aprendendo muitas coisas E mesmo com os erros Acabamos tendo benefício Então assim É emocionante Apenas leiam Fica mega indicado pra vocês Prometo Falhar Da editora Novo Conceito Talvez me disseram Que quando você lê um livro Você basicamente Vive mil vidas Você viaja Sem sair do lugar Foi mais ou menos assim Enquanto eu li o livro O Despertar do Príncipe É o primeiro livro De uma saga Ou trilogia Não sei direito ainda Que se chama Deuses do Egito Esse livro aqui Veio com esse kit Aqui No caso esse kit Eu peguei depois Mas ok Com essa sacola Essa eco bag Do Despertar do Tigre Que é muito linda Não sei se vocês estão Conseguindo ver direito Mas é linda pra caramba Então muito obrigado Editor Arqueiro Que também nos recepcionou Muito bem na Bienal Fernando Natália Mariana Fernanda N pessoas Que foram muito incríveis Comigo lá Na Bienal Então obrigado pelo carinho Esse livro Eu só pedi Porque como eu li Toda a saga Da Maldição do Tigre Tigre Me zoam muito Por causa desse meu sotaque Tigre Tigre O que eu vou ver no comentário é Seu sotaque é muito bonitinho Não acho bonito Nesse livro vamos conhecer A fofa magnífica Liliana Wong Uma coisa mais ou menos assim Ela tem 17 anos E os pais Ela tá naquela pressão De acabar o ensino médio E os pais querendo Saber o que ela vai fazer da vida Que faculdade ela vai fazer E etc E os pais da Liliana Elas são basicamente muito chatos Porque eles querem Coisas que ele realmente querem Eles querem que eles cursem Algo que eles querem Que ela curse Basicamente a opinião dela Não é levada em conta E isso faz ela ficar sufocada E com raiva Ela é apaixonada De ficar num museu E até que um dia Aparece um cara Que tá vestido De uma forma um pouco engraçada E falando uma coisa nada a ver E... Basicamente ele pede ajuda pra ela O nome desse cara é Émon Eu acho que é Émon A-M-O-N E ele era um príncipe Do anjito antigo E basicamente Ele acordou do seu sono profundo De mil anos E etc E aí ele faz uma magia pra Liliana Pra ele conseguir recuperar E etc E enquanto ele tava dormindo Ele é ou era uma múmia Com o desenrolar da história A gente descobre que o Émon Tem uma missão de Encontrar os seus dois outros irmãos Para acordar eles Despertar eles Pra tentar salvar Tudo do mundo de Sete Que é um deus Muito foda E ele quer destruir o mundo A partir daí Eu não vou contar mais nada Porque isso seria mais spoilers E eu não quero dar spoilers Nesse livro Minha gente Só quero falar uma coisa Primeiramente pra começar Essa capa é linda Olha só Eu acho que como tem a luz Aqui em cima Que quem viu o Globo Repórter Viu como que eu gravo agora Não vai com coisa Mas ela é muito linda Essa capa gente Vocês não tem ideia De como ela é linda Aqui é um pouco em alto relevo Eu adorei esse livro Eu pelo menos achei Até melhor que a Maldição do Tigre Eu senti um amadurecimento maior Na Colin Holt E minha gente Sério Se vocês gostaram de Maldição do Tigre E tenho certeza que vocês vão amar Nesse livro você descobre muito Sobre a cultura egípcia Desde os deuses Você conhece alguns lugares Lindos, etc Semideuses, etc Enfim Não vou falar mais nada E é muito bom E eu senti até melhor Que o próximo Eu achei até melhor Que a saga passada Que ela escreveu Bom Eu dei uma pesquisada Pra ver sobre os próximos lançamentos Só que não vi nada Falando sobre isso Não achei nada Só que Editor Arqueiro Eles acabaram deixando Um trecho do próximo livro Que vai chamar Coração da Esfinge Que é o próximo volume da série Então estou muito doido Espero que vocês publiquem logo E com uma capa que consiga ser até melhor que essa Que eu duvido que consiga Então é isso Fica mega dedicado pra vocês O Despertar do Príncipe Sabe aquele livro Que você demora muito pra ler Porque assim Você gosta Você gostou bastante Você não quer que termine E outra Ele é um pouquinho grande No caso O Slender A Viajante no Tempo Esse livro eu pedi em janeiro Ele trazou seis meses Pra chegar aqui Então Desculpa Demora gente Desculpa Demora Né Um amigo meu Ele assiste a série Só que eu não assisti a série ainda Então eu não vou me basear pela série Eu não sei como é a série Então vocês fãs da série de TV Falem E leram o livro Falem se é parecido ou não O Slender já foi publicado pela editora Rook Há muito tempo atrás São oito livros se eu não me engano Só que estava esgotado E a editora Arqueiro Com o selo da série de emergência Acabaram Vão acabar publicando Na ordem cronológica Os livros No caso já lançaram os três primeiros No caso é esse O outro é a Lira Bela Lama no Amber E o terceiro O Resgate no Mar Que parece que foi dividido em duas partes Enfim Eu só li o primeiro E eu vou demorar um pouquinho mais Para ver o segundo Porque é muito maior Vamos falar um pouco sobre o livro O Slender Viajante no Tempo É um romance histórico Que se passa após a segunda guerra mundial No ano de 1945 E também ao mesmo tempo Se passa em 1743 Daniel você está louco? Tem tipo quase 300 anos Acho que é 300 7 ou 9 7 ou 8 Não são 200 anos Olha o Humanas aqui Não sabe nem fazer mais conta Pois é Além de romance A história traz muita ação Muita aventura Muito mistério Muito suspense Muito tudo Muitos cuidados históricos Muitas coisas de culturas E etc Então assim É uma obra-prima Esse livro Não é à toa que fez tanto sucesso assim Eu vou sentir até muita dificuldade Em falar desse livro Porque tipo Ele é tão bom Que é complicado expressar Tudo o que meus sentimentos Dizem sobre esse livro Porque você não esperava Eu não esperava nada do livro Eu achava que era tipo Mais um livro Só que não é O livro E já fica o aviso A minha resenha vai ser Inferior Ao que remete ao livro Porque o livro É muito bom Vamos lá então No ano de 1945 Clary e Frank Vão após a segunda Após a segunda guerra Vão acabar Depois de toda essa loucura Que teve E etc Eles resolvem tirar A sua segunda lua de mel No caso Ela foi enfermeira No caso Ele trabalhou no negócio Coisa científica E etc Durante seus passeios com o marido Ela vê um grupo de pessoas Num círculo Fazendo algum tipo de ritual E etc E depois Depois de um tempinho Ela acaba voltando lá E ela acaba tocando Em uma pétala de uma flor E acaba se transportando Para o ano de 1743 No caso O contexto histórico Da Escócia É um contexto histórico De brigas E etc Mas a Escócia é muito Violenta E a Claire não sabe Como que ela foi parar Nesse lugar Nem nada É isso que ela acaba conhecendo O jovem Jamie Alguma coisa Que é um nome estranho Porque ela tá ferida E a Claire acaba ajudando Meio que ele lá E aí Acaba rolando sentimentos Mas de início Não é nada carnal É um sentimento mais de Amizade Não amizade Mas um sentimento mais de Uma coisa honrada Uma forma mais honrada Tipo Obrigado você me salvou E etc Só que a Claire Só que a Claire era meio que A cama forasteira Ela é inglesa E etc Então ela tem que tomar Muito cuidado As pessoas aceitam Que ela tá lá Mas todo mundo desconfia Porque ela não devia Tá lá E etc Só sei que é muito rolo O livro como eu já falei Tem muitos dados De fatos históricos E etc Ele é muito bem detalhado Por isso ele é um pouco Cansativo E é bem complicadinho Assim de ler Você tem que ter muita atenção Então por isso que eu acabei Demorando um pouquinho Pra ler E por isso que eu sei Que eu vou demorar Muito mais pra ler No segundo livro Ele acaba de uma forma Muito grandiosa E eu quero acabar Lendo o segundo volume E estou mega curioso Sei que fica indicadíssimo Pra você que gosta Do romance histórico Minha gente É uma mistura É uma obra de arte Isso aqui Então fica indicado Pra vocês também Outlander A Viajante No Tempo Então é isso gente Muito obrigado Se você viu até aqui Muito obrigado mesmo Não esqueça de clicar Em gostei aqui no vídeo De se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Que me ajuda pra caramba Muito obrigado Pelos 17 mil inscritos E é isso Beijo pra todo mundo E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau